Bora fazer um caldo de quenga hoje comigo? Vem que eu vou te ensinar. Vamos começar cozinhando meio quilo de peito de frango. Vamos adicionar três folhas de louro. Na mesma água, vamos cozinhar agora um quilo de mandioca. E agora, enquanto cozinha mandioca, vamos desfiando o frango. Uma cordinha de azeite. Vamos entrar com 250 gramas de bacon. Uma cebola picada. Quatro dentes de alho. Vamos entrar com colorau. Uma pitada de pimenta caiena. Cheiro verde. Vamos entrar agora com o frango desfiado. Sal. Desliguei o fogo e entrei com uma lata de milho. Frango pronto. Mandioca cozida. Vamos processar a mandioca agora. E agora vamos entrar com o frango aqui na mandioca. Mais cheiro verde. Mais cheiro verde. Olha só. Tchau, tchau.